No mundo, cerca de 30% do que é produzido acaba na lata do lixo. E o desperdício de alimentos é um grande problema aqui no Japão também. O país produz cerca de 5,7 milhões de toneladas de resíduos alimentares comestíveis e o governo quer reduzir isso pela metade até 2030. Iniciativas não faltam. Em Tóquio, conheci Kota Matida, um jovem que desenvolveu uma tecnologia para transformar restos de alimentos em um material resistente, uma espécie de cimento que pode ser usado em construções e na produção de objetos. O engenheiro diz que a resistência do seu produto é quase o quádruplo do concreto comum. O material foi desenvolvido com a ajuda do professor Yuya Sakai, da Universidade de Tóquio, como parte de um projeto de graduação em engenharia. Depois de formado, ano passado, Matida abriu uma empresa com dois de seus amigos de infância. Eles trabalham em conjunto com outras empresas para fazer copos, talheres e móveis a partir do cimento alimentar. Um outro projeto prevê o uso desse material na construção de abrigos temporários em caso de desastres naturais. Enquanto esperam a ajuda, se a comida não puder ser entregue aos desalojados, eles podem comer as próprias camas, por exemplo, improvisadas feitas de cimento alimentar. O material é biodegradável e, além de ser uma ótima solução para reaproveitar resíduos alimentares, é uma opção para substituir materiais altamente poluentes e pode contribuir também para o combate do aquecimento global. Legenda Adriana Zanotto